Falar em cantora, a cantora Anitta, que sou amiga lá, tem um tesão nela, mano. Em quem? Na Anitta. É mesmo, amigoinho? Quando eu era criança, eu tinha tesão na Xuxa. Certo. Hoje você tem na Anitta. Na Anitta. Entendi. Eu assisti a Xuxa na televisão, aquela televisão, né? De tubo? De tubo. Aí a Xuxa dava aquele beijinho na televisão. Eu sapequinha e ela colocava um piruzinho lá na tela. Aí dava aquele choquinho. Ela beijou, ela beijou. Legal, legal. Ele tá contando um crime. Legal, ele tá contando que ele é doente. Legal, ele tá contando que ele é um maníaco sexual. Legal, né? Quando eu vi o filme da Xuxa, aquele filme que ela fez. Não, não, não. Para. Para. Tá bom. Convida mais. Convida semana que vem. Tá bom. Já foi. Já mudou a cena. Eu queria ser. Puta barbalhidade. Deixa aqui. Deixa aqui. A rainha dos baixinhos é o cara botando a meirola da rola pra tomar choque na TV da Sharp. Caralho, que medo desse cara que eu tô agora. É eu que tô aqui do lado. Agora me deu medo. Daqui a pouco vai ser o carrinho. Ele já tirou uma pia de dentro. É capaz de tirar a Xuxa do bolo. Fala, ela tá aqui sequestrada. Tô com medo dele agora. Tá, mano. Agora? Tô com medo. Pega da Xuxa do bolo. Pega da Xuxa do bolo. Tega 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 da Xuxa do bolo. Tchau, tchau.